O nosso assunto de hoje para resolver um problema que eu tenho certeza que você tem na sua casa Aquele quartinho entulhado de coisas e que vive bagunçado Eu vou te ensinar a fazer uma estante metálica para você organizar suas coisas E aproveitar ao máximo o espaço desse quartinho Vou te ensinar também a fazer solda em tubos metálicos de parede fina E dar acabamento nessa solda para ficar perfeito Então não sai daí que o programa de hoje é para você Nosso assunto de hoje é serralheria Eu sei que assusta muita gente, mas não foge não Trabalhar com metal é muito fácil, muito tranquilo E dá para fazer coisas incríveis Inclusive usar metal misturado com madeira, por que não? Antes de continuar, quero pedir que você se inscreva no nosso canal E acione o sininho para você receber as notificações de quando a gente posta conteúdo Para você realizar o corte do tubo metálico ou do metalom Você vai precisar de uma esmerilhadeira com um disco de corte para metal E os EPIs Um protetor facial ou um óculos Uma máscara E um protetor auricular Quando você for cortar o seu material, o seu tubo metálico Prenda ele muito bem numa morsa para que ele não se movimente E faça a marcação usando de preferência uma ponta metálica O disco que eu tenho na esmerilhadeira é um disco multimateriais da Bosch E quando você for cortar Posicione a espessura do disco exatamente na parte que vai ser descartada Para você não perder medidas em função da marcação que você fez Quando você for soltar É importante que você utilize os EPIs para se proteger Uma máscara de proteção para os seus olhos Essa aqui é uma máscara de alto escurecimento Ou seja, ela clareia e escurece em função da abertura do ar Assim, esse tipo de máscara hoje em dia está bastante acessível Ela é muito legal de usar E um par de luvas para você cobrir boa parte do seu braço Luva de raspa para que você não se queime Quando você solda um ferro mais grosso Você faz um cordão de solda E aí você faz um movimento com o eletrodo Da seguinte forma Aqui o eletrodo Ele tem uma alma metálica, que é uma liga E tem a sua camada Que ajuda a proteger a poça de soldagem Então quando você faz um cordão de solda Você faz um movimento mais ou menos assim Com o eletrodo E vai construindo as camadas de soldagem As camadas do seu cordão Ou assim Ou um infinito Também é uma outra forma de você Conduzir o seu eletrodo No caso de um tubo com parede fina O que acontece? Se você seguir essa forma de execução Você vai manter o eletrodo muito tempo no mesmo lugar E aí você vai criar buracos Porque a parede do tubo é fina Então qual é a solução para você resolver isso? Conseguir soldar sem que faça furos Você vai fazer pontos Você vai pontear a sua união Então você faz um ponto Encosta, fecha o arco, faz um ponto Aí encosta de novo Faz outro ponto E isso assim sucessivamente E aí você vai encobrindo Eu vou fazer um tamanho maior aqui Faz um ponto Aí o segundo ponto Ele vai cobrir a metade do primeiro E avança um pouco E assim sucessivamente Metade e avança um pouco Metade e avança um pouco E isso sempre encostando e tirando Encostando e tirando o eletrodo Justamente para ele não ficar muito tempo Com o arco aberto E haver a possibilidade de furar o seu tubo Essa é a dica para você fazer aí A sua soldagem do tubo Com parede fina Fazendo ponteamento Logicamente, solda é um assunto Que precisa de muita prática Então se você comprar aí A sua maquininha de solda Que hoje em dia é muito acessível Você vai treinando Vai fazendo cordões de solda Vai fazendo ponteamentos Que é o que a gente vai fazer agora Para você realizar a soldagem Você precisa usar a garra de aterramento Em alguma parte do metal Que você vai soldar E você, então, coloca o eletrodo na garra Para poder fechar o arco Esse eletrodo que eu estou usando É um eletrodo 6013 Que é um eletrodo comum Para soldagem em geral E ele tem a alma de 2,5 milímetros Então eu vou usar uma corrente Em torno de 70, 80 amperes Agora que eu quero fazer O cordão de solda está pronto Eu vou dar acabamento Fica com a gente até o fim Porque lá no final Tem mais novidade para você Para dar acabamento Aqui na minha solda Eu vou usar um disco flap Standard da Bosch A numeração dele é 40 Ele tem as lixas aqui Bastante grossas Tem uma alta taxa de remoção Serve para diversos metais diferentes E serve para remover a solda Eliminar material E principalmente Tratar aqui a superfície Você utiliza ele Na esmerilhadeira E não deixe de usar Os EPIs Principalmente um óculos Hoje eu estou falando aqui De acabamento de metal Como dá acabamento no metal Mas nos nossos cursos De marcenaria hobby Eu falo sobre acabamento De madeira E certamente você Talvez tenha até mais familiaridade Do que o metal Então passa no nosso site Para você conhecer E olha que legal Que fica o acabamento Você não vê cordão de solda Ou seja, fica uma peça única Todas as peças dos quadros Foram cortadas em meia esquadria E para fazer a montagem Ou seja, para fazer a soldagem Dos quadros Eu criei um gabarito Esse gabarito que eu criei É justamente para poder posicionar as peças Sem que elas fujam E eu consiga então Fazer a soldagem nos cantos Então eu começo aqui Com um dos lados do quadro Faço essas duas soldas Aí eu viro a peça Soldo a peça do outro lado E depois é só virar o quadro E soldar Na parte de baixo Todos esses quadros Que eu estou montando Aqui dentro do quarto E aí as pernas da estante Que são verticais Eu preciso posicionar No local certo Para fazer a soldagem Para facilitar a vida Não ter que ficar Quebrando a cabeça Com um nível manual Eu estou usando Um laser de linhas cruzadas Que é autonivelante Então Ele projeta na parede Linhas cruzadas Que estão em nível E no prumo E com isso Facilita muito O posicionamento das peças Agiliza demais o trabalho E no prumo E no prumo Legenda Adriana Zanotto 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 Eu gastei em torno de uns mil reais em tubo e comprei três chapas de MDF para poder fazer as prateleiras. Então esse foi o custo que eu gastei em termos da estante. O espaço foi azulejado justamente para ficar mais higiênico e fácil de manutenção. A minha manutenção vai ser praticamente só limpeza mesmo. Então essa era a proposta, otimizar o espaço, deixar ele bastante prático de uso e eu espero que todas essas dicas sirvam para você arrumar o seu quartinho. Eu estou deixando aí mais dois vídeos para você assistir e complementar o seu conhecimento. E eu fico por aqui. Deixa aí seu like para a gente, se inscreva no nosso canal e passa lá no nosso site para você conhecer os nossos cursos. Um grande abraço!